Uma pesquisa revela que cerca de 20 mil pessoas já foram demitidas só no setor de turismo. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte, que é um dos estados mais procurados no Nordeste Brasileiro. Há mais de 100 dias totalmente parado, o turismo foi o primeiro a suspender as atividades e muito provável que seja um dos últimos a retomar o movimento. Uma pesquisa feita pela Improtur, empresa Potiguar de Promoção Turística, apontou as dificuldades que o setor tem enfrentado com a pandemia. Entre elas, cerca de 20 mil demissões e muitas dívidas acumuladas para os trabalhadores do turismo. Uma dificuldade que foi gerada pelas empresas por essa interrupção brusca e muito acentuada de faturamento, porque a atividade está paralisada, quase que por completo. E isso, de fato, gera um complicador para a sobrevivência das empresas, imaginando que algumas já estão há dois meses sem fluxo de entrada no caixa, então elas estão queimando o caixa deles. Tem a situação de colaboradores que precisam entrar em acordo ou manter o salário. Para evitar que as portas dos hotéis permaneçam fechadas e o setor fique paralisado por completo, será necessário um trabalho intenso entre todos do turismo. A começar não apenas pela divulgação dos destinos, belezas naturais e também dos passeios que os locais vão disponibilizar, mas principalmente dar aos turistas a segurança e as condições sanitárias para visitar o nosso estado. As pesquisas apontam que nesse primeiro momento será necessário investir no turismo interestadual, ou seja, atrair os turistas dos estados vizinhos, como Ceará, Pernambuco e Paraíba, para que só então o estado volte a receber pessoas de outras regiões e de países. O Rio Grande do Norte possui um segmento muito associado a atrativos de natureza, belezas naturais, praias, entre outras características, ele é muito atrativo. Então tem vários indicadores que apontam que as praias, o Nordeste, tem esse potencial de atração. E outro fator é que nós somos tão dependentes do mercado internacional.